A carteira de motorista de papel está com os dias contados. A partir de 2019, a Carteira Nacional de Habilitação será emitida como um cartão de plástico com microchip, que vai reunir todas as informações do motorista. Além de diminuir fraudes, o novo formato promete maior durabilidade. É muito importante, é mais seguro, né? Mais seguro e você também não precisa carregar a carteira, né? De papel, impressa, então a informática está chegando aí, a tecnologia chega para dar segurança para a gente, né? Eu já tive o documento extraviado, já amassou, então eu acho que o digital com cartãozinho com chip vai ficar melhor. A gente sempre carregando a carteira fica fácil de rasgar a atual, né? E essa acho que vai ser mais resistente, vai durar um pouco mais. A nova carteira de motorista vai parecer um cartão de crédito e segue padrão internacional, o que deve facilitar a vida dos condutores brasileiros no exterior. O nome do documento também estará estampado em inglês e espanhol. A CNH será um cartão inteligente e o chip vai permitir a consulta de inúmeros dados. Além disso, o documento traz diversas possibilidades, como fiscalização mais rápida, pagamentos de pedágios e transportes públicos, e o controle do acesso a prédios públicos, universidades e estacionamentos, entre outros. A Carteira Nacional de Habilitação, agora sendo uma carteira inteligente, ela conta com um chip em que vai ser possível compartilhar tanto a leitura quanto a gravação de informações. Então, dependendo da arquitetura do serviço, seja ele de nível federal, estadual, municipal ou até da iniciativa privada, através de um acordo de cooperação técnica, a gente vai poder fazer um barramento de serviços. É trazer para o mesmo objeto, para o mesmo cartão, ampliar a gama de serviços oferecidos para a população. Os DETRANs de todo o país têm até 1º de janeiro de 2019 para se adequarem ao novo sistema. Mas se a sua carteira, assim como a minha, só vence depois disso, não se preocupe, a troca será feita na hora da renovação. O DETRAN de cada estado vai definir o valor do documento assim que adotar a nova tecnologia. O custo que hoje existe da carteira de papel e o preço que é repassado pelos DETRANs há um descolamento de mais de 500%. Então, com a agregação de novas tecnologias, é possível que os departamentos estaduais absorram esse custo, reduzam a sua margem de lucro e ofereçam esse documento mais seguro dentro dos mesmos preços. Então, com a agregação de novas tecnologias, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe.